Deus ou Mamon Em nossa análise dos versículos 19 e 24, vimos que o nosso Senhor, antes de tudo, estabelece uma proposição ou um mandamento. Não acumuleis para vós tesouros na terra, mas acumuleis para vós tesouros no céu. Em outras palavras, Ele nos diz que devemos viver neste mundo e usar tudo o que temos, sejam nossas posses, dons, talentos ou propensões para que estejamos acumulando para nós mesmos tesouros no céu. Então, tendo-nos dado a injunção dessa forma, nosso Senhor prossegue para nos fornecer razões para fazer isso. Gostaria de lembrá-lo novamente que aqui temos uma ilustração da maravilhosa condescendência e compreensão de nosso bendito Senhor. Ele não precisa nos dar razões, cabe a Ele comandar, mas Ele se rebaixa a nossa fraqueza, poderoso como Ele é, e Ele vem em nosso auxílio e nos fornece essas razões para executar Seu mandamento. Ele o faz de uma maneira muito notável, Ele elabora as razões e as pressiona em nossa consideração. Ele não nos dá apenas uma razão, Ele nos dá um número, Ele a desenvolve para nós em uma série de proposições lógicas e, claro, não pode haver dúvida alguma de que Ele faz isso, não apenas porque está ansioso para nos ajudar, mas também, e ainda mais talvez, por causa da seriedade desesperada do assunto com o qual Ele está lidando. De fato, veremos que este é um dos assuntos mais sérios que podemos considerar juntos. Novamente, devemos lembrar que essas palavras foram dirigidas às pessoas cristãs. Não é isso que Nosso Senhor tem a dizer ao descrente no mundo. Este é o aviso que Ele dá ao cristão. Estamos lidando aqui com o assunto da mundanidade ou mentalidade mundana e todo o problema do mundo, mas devemos deixar de pensar nisso em termos de pessoas que estão no mundo lá fora. Este é o perigo peculiar das pessoas cristãs. Neste ponto, Nosso Senhor está lidando com elas e com mais ninguém. Você pode argumentar, se quiser, que se tudo isso é verdade para o cristão, é muito mais para o não cristão. Essa é uma dedução perfeitamente justa, mas não há nada tão fatal e trágico quanto pensar que palavras como essas não têm nada a ver conosco porque somos cristãos. De fato, esta é talvez a palavra mais urgente que é necessário para as pessoas cristãs neste exato momento. O mundo é tão sutil, a mundanidade é uma coisa tão penetrante que todos nós somos culpados disso e muitas vezes sem perceber. Temos a tendência de rotular mudanismo como significando apenas certas coisas particulares e sempre das coisas das quais somos culpados. Portanto, argumentamos que isso não tem nada a nos dizer, mas mundanismo é onipresente e não se limita a certas coisas. Não significa apenas ir a teatros ou cinemas ou fazer alguma coisa dessa natureza. Não. Mundanismo é uma atitude em relação à vida, é uma perspectiva geral e é tão sutil que pode chegar às coisas mais sagradas de todas, como vimos antes. Podemos devagar aqui por um momento e olhar para este assunto do ponto de vista do grande interesse político neste país. Particularmente, por exemplo, na época de uma eleição geral, qual é, em última análise, qual é a coisa real com a qual as pessoas de ambos os lados e de todos os lados estão preocupadas? Elas estão interessadas em tesouros na terra, sejam pessoas que têm tesouros ou sejam pessoas que gostariam de tê-los. Todas estão interessadas nos tesouros e é muito instrutivo ouvir o que as pessoas dizem e observar como elas traem a si mesmo e a mundanidade da qual são culpadas e a maneira como estão acumulando para si tesouros na terra. Para ser muito prático, e se a pregação do evangelho não é prática, não é pregação verdadeira. Há um teste muito simples que podemos aplicar a nós mesmos para ver se essas coisas se aplicam a nós ou não. Quando, na época de uma eleição geral ou local, somos chamados a fazer uma escolha de candidatos, nos encontramos acreditando que um ponto de vista político está totalmente certo e o outro totalmente errado? Se o fizermos, sugiro que estamos de uma forma ou de outra acumulando para nós mesmos tesouros na terra. Se dissermos que a verdade está totalmente de um lado ou de outro, então se analisarmos nossos motivos, descobriremos que é porque estamos protegendo algo ou ansioso por ter algo. Outra boa maneira de nos testarmos é nos perguntarmos de forma bastante simples e honesta porque mantemos nossas visões particulares. Qual é o nosso interesse real? Qual é o nosso motivo? O que, quando somos bastante honestos e verdadeiros conosco mesmos, está realmente por trás dessas visões políticas particulares que mantemos? É uma questão muito esclarecedora se formos realmente honestos. Sugiro que a maioria das pessoas descobrirá se enfrentarem essa questão com bastante honestidade que há alguns tesouros na terra com os quais estão preocupados e nos quais estão interessadas. O próximo teste é este. Até que ponto nossos sentimentos estão envolvidos neste assunto? Quanta amargura há? Quanta violência? Quanta raiva, desprezo e paixão? Aplique esse teste e novamente descobriremos que o sentimento é despertado quase invariavelmente pela preocupação em acumular tesouro na terra. O último teste é este. Estamos vendo essas coisas com um tipo de distanciamento e objetividade ou não? Qual é a nossa atitude em relação a todas essas coisas? Extintivamente pensamos em nós mesmos como peregrinos e meros viajantes neste mundo que, é claro, tem que se interessar por essas coisas enquanto estamos aqui? Tal interesse é certamente correto, é nosso dever. Mas qual é a nossa atitude final? Somos controlados por ele? Ou nos afastamos e o consideramos objetivamente como algo efêmero, algo que realmente não pertence à essência de nossa vida e ser, algo com o qual estamos preocupados apenas por um tempo enquanto estamos passando por esta vida? Devemos nos fazer essas perguntas para que possamos ter certeza se esta injunção de nosso Senhor está falando conosco. Essas são algumas das maneiras pelas quais podemos descobrir de forma muito simples se somos ou não culpados de acumular para nós mesmos tesouros na terra e não acumular para nós mesmos tesouros no céu. Quando chegamos a considerar os argumentos de nosso Senhor contra acumular tesouros na terra, descobrimos que o primeiro é um que podemos muito bem descrever como o argumento do senso comum ou da observação ordinária. Não acumuleis para vós tesouros na terra. Por quê? Por esta razão, onde a traça e a ferrugem corrói e onde os ladrões minam e roubam. Mas por que eu deveria acumular tesouros no céu? Por esta razão, onde nem a traça nem a ferrugem corrói e onde os ladrões nem minam nem roubam. Nosso Senhor está dizendo que os tesouros mundanos não duram e que eles são transitórios, passageiros, efêmeros. Mudança e decadência em tudo ao redor eu vejo, onde a traça e a ferrugem corrói. Nosso Senhor coloca isso em termos de traça e ferrugem que tende a se alojar nessas coisas e destruí-las. Espiritualmente, podemos colocar assim. Essas coisas nunca satisfazem completamente. Há sempre algo errado com elas. Sempre lhes falta algo. Não há pessoas na terra que estejam completamente satisfeitas. E, embora, em certo sentido, alguns possam parecer ter tudo o que desejam, ainda assim querem outra coisa. A felicidade não pode ser completa. Há, no entanto, outra maneira de olhar para o efeito da traça e da ferrugem espiritualmente. Não é só um elemento de decadência nessas coisas, mas também é verdade que sempre tendemos a nos cansar delas. Podemos apreciá-las por um tempo, mas, de uma forma ou de outra, elas começam a ficar sem graça ou perdemos o interesse nelas. É por isso que estamos sempre falando sobre coisas novas e as buscando. As modas mudam. E, embora sejamos muito entusiasmados com certas coisas por um tempo, logo, elas não nos interessam mais como antes. Não é verdade que, com o avanço da idade, essas coisas deixam de nos satisfazer? Os idosos geralmente não gostam das mesmas coisas que os jovens, ou os jovens das mesmas coisas que os velhos. À medida que envelhecemos, essas coisas parecem se tornar diferentes. Há um elemento de traça e ferrugem. Poderíamos até ir mais longe e colocar isso de forma mais forte e dizer que há uma impureza nelas. Na melhor das hipóteses, elas estão todas infectadas. Faça o que fizer. Você não pode se livrar da impureza. A traça e a ferrugem estão lá e todos os seus produtos químicos não impedem esses processos. Pedro diz algo maravilhoso nesta mesma conexão, pelas quais nos são dadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que há no mundo pela concupiscência. 2 Pedro 1, versículo 4 Há corrupção em todas essas coisas terrenas. Todas elas são impuras. O último fato, portanto, sobre essas coisas é que elas inevitavelmente perecem. Sua flor mais linda está começando a morrer imediatamente quando você a colhe. Logo você terá que jogá-la fora. Isso é verdade para tudo nesta vida e neste mundo. Não importa o que seja, está passando, está tudo desaparecendo. Tudo o que tem vida está, como resultado do pecado, sujeito a este processo. Traça e ferrugem corrompem. As coisas desenvolvem buracos e se tornam inúteis. E no final, elas se vão e se tornam totalmente corruptas. O físico mais perfeito acabará cedendo, quebrando e morrendo. O semblante mais bonito, em certo sentido, se tornará feio quando o processo de corrupção começar. Os dons mais brilhantes tendem a desaparecer. Seu grande gênio pode ser visto balbuciando em delírios como resultado de uma doença. Por mais maravilhosas, belas e gloriosas que as coisas possam ser, todas elas perecem. É por isso que, talvez, o mais triste de todos os fracassos na vida, seja o fracasso do filósofo que acredita em adorar a bondade, a beleza e a verdade. Porque não existe tal coisa como bondade perfeita. Não existe tal coisa como beleza pura. Há um elemento de erro e de pecado em uma mentira nas verdades mais elevadas. A traça e a ferrugem corrompem. Sim, diz nosso Senhor, e os ladrões arrombam e roubam. Não devemos ficar com essas coisas. Elas são tão óbvias e, ainda assim, somos tão lentos para reconhecê-las. Há muitos ladrões nessa vida e eles estão sempre nos ameaçando. Achamos que estamos seguros em nossa casa, mas descobrimos que ladrões a arrombaram e a saquearam. Outros saqueadores estão sempre nos ameaçando. Doença, perda de negócios, algum colapso industrial, guerra e, finalmente, a própria morte. Não importa o que tendemos a segurar neste mundo. Um ou outro desses ladrões está sempre ameaçando e acabará tirando isso de nós. Não é apenas dinheiro. Pode ser alguma pessoa para quem você está realmente vivendo. Seu prazer está nessa pessoa. Cuidado, meus amigos, há ladrões e ladrões que estão fadados a vir e, eventualmente, roubar de você essas posses. Pegue nossas posses em seu nível mais alto, bem como em seu nível mais baixo. Elas estão sujeitas a esses ataques. Os ladrões arrombam e roubam e não podemos impedi-los. Então, nosso Senhor apela ao nosso bom senso e nos lembra que esses tesouros mundanos nunca duram. Vejo mudança e decadência em tudo ao redor. Mas olhe para o outro lado positivo. Acumulem para vocês tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem e onde os ladrões não minam e nem roubam. Isso é maravilhoso e cheio de glória. Pedro coloca em uma frase. Ele diz, Para uma herança incorruptível e acumulada e que não se murcha, reservada nos céus para vocês. 1 Pedro capítulo 4 As coisas que não são vistas são eternas, diz Paulo. São as coisas que são vistas que são temporais. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18 Essas coisas celestiais são imperecíveis e os ladrões não podem minar e roubar. Por quê? Porque o próprio Deus as está reservando para nós. Não há inimigo que possa nos roubar delas ou que possa entrar. É impossível porque o próprio Deus é o guardião. Os prazeres espirituais são invulneráveis. Eles estão em um lugar que é inexpugável. Estou persuadido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem as coisas presentes, nem as futuras, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos capítulo 8, versículo 38 e 39 Além disso, não há nada impuro ali, nada que corrompa entrará. Não há pecado ali, nem elemento de decadência. É o reino da vida eterna e da luz eterna. Ele habita na luz da qual ninguém pode se aproximar, como diz o apóstolo Paulo, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 16. O céu é o reino da vida, da luz e da pureza. E nada que pertença à morte, nada contaminado ou poluído pode ganhar admissão ali. É perfeito e os tesouros da alma e do espírito pertencem a esse reino. Coloque-os ali, diz nosso Senhor, porque não há traça nem ferrugem ali e nem ladrão podem jamais arrombá-los ou roubar. É um apelo ao senso comum. Não sabemos que as coisas são verdadeiras? Não são verdadeiras por necessidades? Não vemos tudo isso enquanto vivemos neste mundo? Pegue seu jornal matutino e olhe para a coluna da morte. Olhe para tudo o que está acontecendo. Sabemos de todas as coisas. Por que nós praticamos e vivemos de acordo? Por que acumulamos tesouros na terra quando sabemos o que vai acontecer com eles? E por que não acumulamos tesouros no céu onde sabemos que há pureza e alegria, santidade e bem-aventurança é eterna? Esse, no entanto, é apenas o primeiro argumento, o argumento do senso comum. Mas nosso Senhor não para por aí. Seu segundo argumento é baseado no terrível perigo espiritual envolvido em acumular tesouros na terra e não no céu. Esse é um título geral. Mas nosso Senhor o divide em certas subseções. A primeira coisa contra a qual ele nos adverte nesse sentido espiritual é o terrível domínio e poder dessas coisas terrenas sobre nós. Você percebe os tempos que ele usa. Ele diz Onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. O coração. Então, no versículo 24, ele fala sobre a mente. Ninguém pode servir a dois senhores e devemos notar a palavra servir. Esses são os termos expressivos que ele usa para nos impressionar com o terrível controle que essas coisas tendem a exercer sobre nós. Não estamos todos cientes delas no momento em que paramos para pensar a tirania das pessoas, a tirania do mundo? Isso não é algo em que podemos pensar à distância, por assim dizer. Estamos todos envolvidos nisso. Estamos todos sob o domínio desse terrível poder da mundanidade que realmente nos dominará, a menos que tenhamos consciência disso. Mas não é apenas poderoso, é muito sutil. É a coisa que realmente controla a vida da maioria dos homens. Você viu a mudança, a mudança sutil que tende a ocorrer na vida dos homens à medida que eles têm sucesso e prosperam neste mundo? Isso não acontece com aqueles que são homens verdadeiramente espirituais. Mas se não forem, invariavelmente acontecem. Por que o idealismo é geralmente associado à juventude e não à meia-idade e à velhice? Por que os homens tendem a se tornar cínicos à medida que envelhecem? Por que a visão nobre da vida tende a desaparecer? É porque todos nós tornamos vítimas de tesouros na terra. E se você observar, poderá ver isso na vida dos homens. Leia as biografias. Muitos jovens começam com uma visão brilhante, mas de uma forma muito sutil. Não que ele caia em pecado grave, ele é influenciado, talvez quando está na faculdade, por uma visão que é essencialmente mundana. Embora possa ser altamente intelectual, ele, no entanto, perde algo que era vital em sua alma e espírito. Ele ainda é um homem muito bom e, além disso, justo e sábio. Mas ele não é o homem que era quando começou. Algo se perdeu. Sim, este é um fenômeno familiar. Sombras de prisão começam a se fechar sobre o garoto em crescimento. Não sabemos todos algo sobre isso? Está lá, é uma prisão e se fixa em nós, a menos que estejamos cientes disso. Este domínio, este poder, nos domina e nos tornamos escravos. No entanto, nosso Senhor não para no geral. Ele não está ansioso para nos mostrar esse terrível perigo que Ele o trabalha em detalhes. Ele nos diz que essa coisa terrível que nos agarra tende a afetar toda a personalidade, não apenas parte de nós, mas o homem inteiro. E a primeira coisa que Ele menciona é o coração. Tendo estabelecido a injunção, Ele diz, Essas coisas agarram e dominam nossos sentimentos, nossas afeições e toda a nossa sensibilidade. Toda essa parte da nossa natureza é absolutamente agarrada por elas e nós a amamos. Leia João capítulo 3, versículo 19. A condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Nós amamos essas coisas, fingimos que apenas gostamos delas, mas na verdade as amamos, elas nos comovem profundamente. A próxima coisa sobre eles é um pouco mais sutil. Eles não só prendem o coração, eles prendem a mente. Nosso Senhor coloca dessa forma. A luz do corpo é o olho. Se, pois, o teu olho for bom, todo o teu corpo será cheio de luz. Mas se o teu olho for mal, todo o teu corpo será tenebroso. Se, pois, a luz que em ti há são trevas, quão grandes são tais trevas. Versículo 22 e 23. Esta imagem do olho é apenas a sua maneira de descrever, por meio de uma ilustração, a maneira como olhamos para as coisas. De acordo com o Nosso Senhor, existem apenas duas maneiras de olhar para tudo neste mundo. Há o que ele chama de olho único, o olho do homem espiritual, que vê as coisas realmente como elas são, verdadeiramente e sem nenhuma visão dupla. Seu olho é claro e ele vê as coisas normalmente. Mas há outro olho que ele chama de olho mal, que é um tipo de visão dupla, ou, se preferir, é o olho em que as lentes não são claras. Há névoas e opacidades e vemos as coisas de forma turva. Esse é o mal olhado. Ele é colorido por certos preconceitos, colorido por certas luxúrias e desejos. Não é uma visão clara, é tudo nublado, colorido por esses vários matizes e manchas. É isso que significa essa declaração, que tantas vezes confunde as pessoas, porque elas não a levam em seu contexto. Nosso Senhor, nesta imagem, ainda está lidando com o acúmulo de tesouros. Tendo mostrado que onde está o tesouro, o coração também estará, ele diz que não é apenas o coração, mas a mente. Essas são as coisas que controlam o homem. Vamos trabalhar esse princípio. Não é surpreendente notar o quanto o nosso pensamento é baseado nesses tesouros terrenos? As divisões do pensamento em que todos os reinos são quase inteiramente controlados pelo preconceito, não pelo pensamento puro. Quão poucos pensamentos há neste país, na época de uma eleição geral, por exemplo, nenhum dos protagonistas raciocina, eles simplesmente apresentam preconceitos. Quão poucos pensamentos há de todos os lados, é tão óbvio no reino político, mas, infelizmente, não se limita à política. Esta visão turva pelo amor aos tesouros terrenos tende a nos afetar moralmente também. Quão inteligentes somos todos é explicar que uma coisa específica que fazemos não é realmente desonesta. Claro que se um homem quebra uma janela e rouba joias, ele é um ladrão. Mas se eu apenas manipular minha declaração de imposto de renda, certamente isso não é roubo, dizemos, e nos persuadimos de que está tudo bem. No final das contas, há apenas uma razão para fazermos essas coisas. e essa é o nosso amor pelos tesouros terrenos. Essas coisas controlam a mente e também o coração. Nossas visões e toda a nossa perspectiva ética são controladas por essas coisas. Pior ainda que isso. No entanto, nossa perspectiva religiosa é controlada por essas coisas também. Demas me abandonou, escreve Paulo. Por quê? Tendo amado o presente século. Quão frequentemente isso é visto na questão do serviço. Essas são as coisas que determinam nossa ação, embora não as reconheçamos. Nosso Senhor diz em outro lugar, tomai cuidado de vós mesmos, para que os vossos corações não fiquem sobrecarregados com a gula, a embriaguez e os cuidados dessa vida. E aquele dia vos sobrevenha de improviso, porque virá sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que possais escapar de todas essas coisas que iam de acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. Lucas capítulo 21, versículo do 34 ao 36. Não é somente a maldade que embota a mente e nos torna incapazes de pensar com clareza. Os cuidados deste mundo, estabelecer-se na vida, aproveitar nossa vida e nossa família, qualquer uma dessas coisas. Nossa posição mundana ou nossos confortos são igualmente tão perigosos quanto a fartura e a embriaguez. Não há dúvida de que muito da chamada sabedoria que os homens reivindicam neste mundo não é nada, em última análise, se não é essa preocupação com os tesouros terrenos. Mas, por fim, essas coisas não só prendem o coração e a mente, elas também afetam a vontade, diz nosso Senhor. Ninguém pode servir a dois senhores e no momento em que mencionamos a palavra servir, estamos no reino da vontade, o reino da ação. Você percebe o quão perfeitamente lógico isso é? O que fazemos é o resultado do que pensamos. Então, o que vai determinar nossas vidas e o exercício de nossas vontades é o que pensamos. E isso, por sua vez, é determinado por onde está nosso tesouro, nosso coração. Então, podemos resumir assim, esses tesouros terrenos são tão poderosos que prendem toda a personalidade. Eles prendem o coração de um homem, sua mente e sua vontade. Eles tendem a afetar seu espírito, sua alma e todo o seu ser. Seja qual for o reino da vida, que possamos estar olhando ou pensando, descobriremos que essas coisas estão lá. Todos são afetados por elas. Elas são um perigo terrível. Mas o último passo é o mais solene e sério de todos. Devemos lembrar que a maneira como olhamos para essas coisas determina, em última análise, nosso relacionamento com Deus. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a mamão. Esta é realmente uma coisa muito solene e é por isso que é tratada com tanta frequência nas Escrituras. A verdade desta proposição é óbvia. Ambos fazem uma exigência totalitária sobre nós. As coisas mudanas realmente fazem uma exigência totalitária, como vimos. Como elas tendem a agarrar toda a personalidade e nos afetar em todos os lugares. Elas exigem toda a nossa devoção. Elas querem que vivamos para elas absolutamente. Sim, mas Deus também. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Não necessariamente em um sentido material, mas em algum sentido ou outro, Ele diz a todos nós. Vai, vende tudo o que tens e vem. Segue-me. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. É uma demanda totalitária. Observe novamente no versículo 24. Ou odiará um e amará o outro. Ou se dedicará a um e desprezará o outro. É ou ou. O compromisso é completamente impossível neste ponto. Não podeis servir a Deus e a mamão. Isto é algo tão sutil que muitos de nós o perdemos completamente no momento presente. Alguns de nós somos oponentes violentos do que chamamos de materialismo ateu. Mas, para que não nos sintamos muito felizes conosco mesmos, porque somos oponentes disso, vamos perceber que a Bíblia nos diz que todo materialismo é ateu. Não podeis servir a Deus e a mamão é impossível. Então, se uma perspectiva materialista está realmente nos controlando, somos ímpios. Não importa o que digamos. Existem muitos ateus que falam linguagem religiosa, mas nosso Senhor nos diz aqui que ainda pior do que o materialismo ateu é um materialismo que pensa que é piedoso. Se a luz que em ti há são trevas, quão grandes são essas trevas? O homem que pensa que é piedoso porque fala sobre Deus e diz que acredita em Deus e vai em um lugar de adoração ocasionalmente, mas está realmente vivendo para certas coisas terrenas, quão grandes são as trevas desse homem? Há uma ilustração perfeita disso no Antigo Testamento. Estude cuidadosamente 2 Reis, capítulo 17, versículo 24 ao 41. Aqui está o que nos é dito. Os assírios conquistaram uma área. Então, eles pegaram o seu próprio povo e os estabeleceram naquela área. Esses assírios, é claro, não adoravam a Deus. Então, alguns leões vieram e destruíram suas propriedades. Isso, eles disseram. Aconteceu conosco porque não adoramos o Deus dessa terra em particular. Receberemos instruções sacerdotais sobre isso. Então, eles encontraram um sacerdote que os instruiu de modo geral na religião de Israel. Então, eles pensaram que tudo ficaria bem. Mas isso é o que a Escritura diz sobre eles. Eles temiam o Senhor e serviam as suas imagens esculpidas. Que coisa terrível é essa? Isso me alarma. Não é o que dizemos que importa. No último dia, muitos dirão, Senhor, Senhor, não fizemos isso, aquilo e aquilo outro? Mas ele lhes dirá, nunca vos conheci. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai, a quem você serve? Essa é a questão. E é, Deus ou mamão? Não há nada, em última análise, que seja tão insultuoso a Deus quanto a tomar seu nome sobre nós e ainda assim mostrar claramente que estamos servindo a mamão de alguma forma. Essa é a coisa mais terrível de todas. É o maior insulto a Deus e com o farço inconscientemente podemos todos nos tornar culpados disso. Lembre-me de uma vez ouvir um pregador contar uma história que ele nos garantiu ser uma verdade simples e literal. Ele ilustra perfeitamente o ponto que estamos considerando. É a história de um fazendeiro que um dia foi feliz e com grande alegria em seu coração para relatar a sua esposa e família que sua melhor vaca tinha dado à luz a bezerros gêmeos, um vermelho e um branco. E ele disse, você sabe que de repente tive um sentimento e impulso de que devemos dedicar um desses bezerros ao Senhor? Nós os criaremos juntos e quando chegar a hora venderemos um e ficaremos com o lucro e venderemos o outro e daremos o lucro para a obra do Senhor. Sua esposa perguntou a ele qual ele iria dedicar ao Senhor. Não há necessidade de se preocupar com isso agora. Ele respondeu, vamos tratá-los da mesma maneira e quando chegar a hora faremos o que eu disser. E lá foi ele. Em poucos meses o homem entrou em sua cozinha parecendo muito miserável e infeliz. Quando sua esposa perguntou o que estava incomodando, ele respondeu, tenho más notícias para lhe dar. o bezerro do Senhor está morto. Mas, ela disse, você não tinha decidido qual seria o bezerro do Senhor? Oh, sim! Ele disse, eu sempre decidi que seria o branco e é o branco que morreu. O bezerro do Senhor está morto. Podemos rir dessa história, mas Deus nos livre de rir de nós mesmos. É sempre o bezerro do Senhor que morre. quando o dinheiro se torna difícil, a primeira coisa que economizamos é a nossa contribuição para a obra de Deus. É sempre a primeira coisa aí. Talvez não devemos dizer sempre, pois isso seria injusto, mas com tantos e a primeira coisa e as coisas que realmente gostamos são as últimas aí. Não podemos servir a Deus e a mamão. Essas coisas tendem a ficar entre nós e Deus. e nossa atitude em relação a elas determinam, em última análise, nosso relacionamento com Deus. O mero fato de crermos em Deus e chamá-lo de Senhor, Senhor, e da mesma forma com Cristo, não é a prova em si e por si de que o estamos servindo, de que reconhecemos sua demanda totalitária e nos rendemos alegremente e prontamente a Ele. Examine-se cada um a si mesmo. Amém.